Senhor, amanhã já é sexta-feira e a quinta-feira já vai se despedindo e eu sei que não sou perfeito. Às vezes esqueço de agradecer e sou falho todos os dias, mas venho diante de ti com humildade, reconhecendo as minhas fraquezas e buscando tua misericórdia. E na tua sagrada escritura, encontro a inspiração que me fortalece todos os dias, pois quando sou fraco, então sou forte. É na minha fragilidade que tua força se manifesta em mim, me guiando em cada passo da minha jornada. Me perdoa pelas vezes em que me afastei do caminho certo, pelas palavras impensadas e atitudes imprudentes. Me ajuda a crescer espiritualmente e a manter a fé inabalável diante das minhas adversidades. E nesta oração, reconheço as bênçãos que já recebi ao longo desse dia, desde as pequenas até as grandes. Em nome do teu amado filho Cristo Jesus, oramos uma ótima e abençoada noite de quinta-feira a todos. Amém.